Esse é o mapa de São Caetano do Sul. Você consegue ver sua casa aqui e não ver, né? Eu sempre quis saber quantos quilômetros de ruas asfaltadas nós temos aqui na cidade. Procurei pela informação na internet, mas não achei nada. Então, eu resolvi calcular. Peguei o mapa, descobri primeiro qual que era a escala, quadriculei a cidade. Sobraram alguns bairros de fora, é verdade. Encaixei cada um deles dentro dos espaços vazios. A cidade ficou inteirinha dentro desses retângulos de 3 quilômetros por 1 quilômetro. Se um quarteirão tem, em média, 100 metros, cabem, na vertical, 30 ruas de 1 quilômetro cada uma. Isso vai dar 30 quilômetros de ruas. E na horizontal, mais 10 ruas de 3 quilômetros. Ou seja, mais 30 quilômetros de rua, totalizando 60 quilômetros em cada retângulo. Como temos aí, 4,5 retângulos multiplicados por 60, chegaremos na resposta buscada. 270 quilômetros de ruas asfaltadas. Se eu estiver errado, coloque aí nos comentários a resposta certa. Após as eleições de outubro, nós teremos aí 21 vereadores eleitos. Se dividirmos os 270 quilômetros por 21 vereadores, cada um deles terá 13 quilômetros de rua para tomar conta. Que tal sortearmos esses 13 quilômetros, entre eles, para que cada um se responsabilize por esses quilômetros? Fica a ideia. Eu sou o pré-candidato a vereador. E meu nome? Meu nome é professor Gevara.